Que as pessoas mentem nos seus canais, inventam vidas e histórias que não são suas, isso está todo mundo cansado de saber. Mas eu quero fazer uma denúncia, quero contar uma coisa que eu descobri nos últimos dias e que me deixou de fato chocado, surpreso para dizer o mínimo. Um determinado dono de canal e temática evangélica começou a fazer comentários em vídeos aleatórios meus. Vídeos que não têm relação alguma com o assunto evangelho, religiosidade, absolutamente nada em vídeos aleatórios, principalmente em vídeos de baixíssima visualização, com um número muito pequenininho de visualização. E os comentários que esse dono de canal deixava eram sempre muito hostis, agressivos, ofensivos, debochados. Em momento nenhum esses comentários eram respostas aos meus posicionamentos ou às minhas falas. eram simplesmente pequenos cutucões, com o objetivo de receber vídeos-respostas. Ou seja, existem donos de canal de tamanho intermediário, aí nessa plataforma, que com o objetivo de construírem uma história, construir uma narrativa sobre si e sobre o seu canal, circulam por canais pequenos, circulam por canais que sabem que têm compromisso com a verdade e não deixam as coisas passarem em branco, espalhando farpas e provocações. Ok, mas os inscritos não imaginam que se tratem de vídeos-respostas. Os inscritos imaginam que estes canais grandes estão sendo atacados. Logo, a narrativa de um canal cristão, que supostamente está fazendo a obra de Deus e, por essa razão, é atacado, é uma história perfeita para se contar. E, principalmente, é uma história perfeita para se faturar. Ou seja, eu vou apoiar financeiramente esse canal que está fazendo a obra de Deus em meu lugar. Eu vou assistir aos vídeos desse canal. Olha, coitadinho, olha as respostas que ele tem recebido, olha o que estão dizendo a respeito deles. Abram seus olhos, inscritos. Deixem de ser massa de manobra. Eu tenho visto um vídeo, um vídeo, em que eu respondia um comentário hostil desse outro canal. Fez com que dezenas de pessoas viessem até o meu canal me atacar. Com a fantasia, na sua fértil imaginação, imaginando que estariam aqui para defender os seus obreiros valorosos. Fique de olho. Tá? Em todos os campos desse YouTube, em todos os ramos desse YouTube, em todos os lugares dessa plataforma, tem gente que constrói histórias, ficções midiáticas, para convencer você a tirar dinheiro do teu bolso, e principalmente a se dedicar a defendê-los o tempo inteiro. Ok? Agora, cabe a você filtrar a verdade da mentira. Um abraço.